Legendado por Paulo Montenegro A Realme trouxe ao mercado nacional recentemente o 9 Pro Plus, o seu novo intermediário premium com foco em câmeras. A chinesa vem tentando ganhar espaço no coração dos brasileiros mas enfrenta a forte resistência da Samsung e Motorola que são as queridinhas do público local. Com isso trouxemos esse embate entre o Realme 9 Pro Plus e o Edge 20 para ver qual o intermediário premium mais interessante. A Realme e a Motorola apostam em design único e cabe a você escolher o que mais te atrai. O Edge é maior e mais largo, porém, é mais fino e leve. Ele é um celular mais plano e agradará aqueles que odeiam aparelhos cheios de curvas. O da Realme é reto na parte frontal, porém, tem bordas curvadas na traseira para melhor ergonomia. Visualmente, o Realme chama um pouco mais a atenção com o modelo na cor Sunrise Blue que muda a tonalidade quando exposto à luz solar. O modelo verde tem glitter para um efeito mais brilhante e o preto apenas reflete os raios de luz que batem na traseira. O Edge 20, por outro lado, não tem nada de exótico e veio para o Brasil nas cores branca e preta com leve efeito cromático. Na parte frontal temos furo centralizado no Edge e a câmera de selfies no canto superior esquerdo do rival chinês. As bordas do celular premium da Motorola são mais finas e aproveitam melhor a área frontal. Por outro lado, o Edge tem traseira em plástico e vem com Gorilla Glass de geração mais antiga protegendo a tela. Nenhum possui proteção especial contra água e entrada para cartão de memória – pelo menos a Realme manteve a entrada P2 para fones de ouvido. Já as demais tecnologias de conectividade são as mesmas, incluindo Wi-Fi de sexta geração, Bluetooth 5.2, NFC e suporte à rede 5G. Daremos um ponto a cada de início. Vamos desempatar logo esses dois. É na tela que a Motorola leva a larga vantagem contra a Realme. O 9 Pro Plus tem painel Super AMOLED de 6,4 polegadas com taxa de atualização de apenas 90 Hz, enquanto o Edge 20 possui painel OLED de 144 Hz com suporte a maior gama de cores HDR10 Plus e tamanho maior com 6,7 polegadas. Além disso, o painel adotado pela Motorola alcança brilho mais forte. Nenhum acerta na calibração nativa de cores com o Motorola puxando para tons frios e o Realme para tons quentes. Por sorte, ambos permitem a calibração nas configurações. O HDR é mais limitado no Realme 9 Pro Plus, porém ele tem a opção de converter qualquer conteúdo para HDR. Ponto para a Motorola em telas. E na parte sonora? A Realme tem vantagem por ter colocado dois alto-falantes no 9 Pro Plus e assim entregar som estéreo. A potência é superior ao Motorola mas peca no equilíbrio sonoro com agudos exagerados e graves que distorcem no máximo. O Edge 20 tem volume inferior mas garante som de qualidade melhor. Além disso, a Motorola manda fone de ouvido na caixa – é um acessório básico, porém, confortável e decente para curtir músicas. Dessa forma, daremos empate. Qual leva a melhor na parte de software? O 9 Pro Plus chegou com Android 12 e Realme UI 3.0, um sistema mais cheio de recursos que o da Motorola e que não peca em fluidez por mais que tenha vários adicionais. Um diferencial bacana no Motorola está no Red 4, uma plataforma desktop do Android que pode ser acessada ao conectar o celular em TVs ou monitores. O Edge 20 foi lançado com Android 11 e recentemente recebeu o Android 12 no Brasil. No entanto, nenhuma das duas empresas se preocupa em manter seus aparelhos devidamente atualizados com os patches de segurança mensais. Daremos um ponto a cada. O Edge 20 vem com a plataforma Snapdragon 778G da Qualcomm e o Realme 9 Pro Plus aposta no Dimensity 920 da MediaTek. Qual é melhor? Em nosso teste de velocidade focado no multitarefas vimos o intermediário premium da Motorola ser consideravelmente mais rápido. Ele também conseguiu números melhores em alguns benchmarks como no AnTuTu ao ficar 50 mil pontos acima do rival. Ambos vão bem em jogos. O Realme 9 Pro Plus rodou PUBG no máximo com tudo ativado, enquanto o COD Mobile tivemos que deixar os extras desativados, diferente do Edge 20 que aceitou o jogo no máximo. Games mais leves rodam suave em ambos, mas a tela de 144 Hz do Edge 20 é melhor aproveitada. Assim, damos ponto para a Motorola em desempenho. E na bateria? O Realme 9 Pro Plus tem 500 mAh a mais de capacidade e isso ajudou o intermediário chinês a passar mais tempo longe de tomadas. A diferença é pequena entre os dois e ambos conseguem alcançar autonomia suficiente para um dia de uso moderado sem se preocupar. O Realme 9 Pro Plus vem com carregador mais potente que entrega até 60 watts de potência, enquanto o da Motorola fica limitado a metade disso. E como resultado, o modelo chinês é o que passa menos tempo na tomada. Assim, ponto para a Realme em bateria. Temos três câmeras em cada. O da Realme tem sensor de 50 MP e aposta em câmera dedicada para macros além da ultrawide. A Motorola caprichou mais no conjunto fotográfico do Edge 20 e inclui um sensor de 108 MP que vem acompanhado de teleobjetiva com zoom óptico, além da câmera ultrawide com o dobro de resolução do rival e foco automático para ajudar nas macros. Na teoria, parece que a Motorola leva vantagem fácil mas na prática não é bem isso que acontece. Por mais que o sensor do Realme 9 Pro Plus tenha metade de resolução, ele captura imagens mais nítidas e com melhores cores. A ultrawide dele também é melhor mas, por outro lado, o da Motorola permite chegar mais perto do que deseja fotografar e assim capturar macros melhores que a câmera dedicada no Realme. Por fim, temos o zoom óptico da Motorola que permite aproximar em até três vezes com pouca perda de qualidade e isso dá maior flexibilidade que o zoom apenas digital do rival. Assim, daremos um ponto a cada no conjunto traseiro de câmeras. A frontal do Edge 20 possui resolução de 32 MP contra apenas 16 do rival e é aqui que ter um sensor maior faz diferença. O da Motorola registra selfies mais nítidas tanto ao fotografar em locais iluminados quanto em locais mais escuros. A vantagem do Realme fica para o modo retrato que gera um desfoque menos artificial e apresenta menos falhas. Mais uma vez, daremos um ponto para cada. Por fim, a filmadora. Ambos gravam vídeos em 4K com conjunto traseiro mas para ter boa estabilização é preciso reduzir a resolução para Full HD. O Motorola se destaca por permitir gravar em 4K com a frontal. Já na qualidade de imagens vemos que o Realme 9 Pro Plus fica um pouco à frente, além de ter foco mais ágil. Os dois capturam som estéreo de qualidade boa. Ponto para o Realme 9 Pro Plus em filmadora. O Edge 20 foi lançado em agosto de 2021 por R$ 4.000 no Brasil, enquanto o Realme 9 Pro Plus chegou por aqui em março de 2022 por R$ 3.500. Por estar há mais tempo no mercado, o da Motorola desvalorizou mais e atualmente é encontrado por mais de R$ 500 a menos que o rival chinês, o que faz seu custo-benefício ser mais interessante. Assim, desempatamos dando vitória para o Edge 20. Foi um duelo justo e que quase terminou empatado. Caso o Realme 9 Pro Plus esteja mais em conta em alguma promoção talvez seja melhor considerá-lo, mas no geral o Motorola Edge 20 tende a ser a compra certa. Ele tem melhor tela, som mais potente, melhor desempenho e registra melhores selfies. O Realme 9 Pro Plus tem som estéreo mais potente, maior autonomia de bateria, registra fotos mais nítidas e tem melhor ultrawide, além da filmadora com foco mais ágil. Sem falar que ele é mais compacto e oferece melhor ergonomia. E se já fez sua escolha, as melhores ofertas para ambos estão nos links aí abaixo. É só clicar para economizar e aproveita para comentar o que achou desse duelo. Eu encerro por aqui, um abraço e até a próxima. E até a próxima.